A tragédia causada pelo rompimento de duas barragens em Minas Gerais continua sendo acompanhada de perto pelo governo federal. As iniciativas buscam a preservação da vida, recuperação da infraestrutura e indenizações. A gente vai falar agora ao vivo por telefone com a repórter Thaisa Dias que está em Mariana. Boa noite Thaisa, como está a situação por aí em Mariana? Boa noite Ana Gabriela. Há 15 dias duas barragens da mineradora Samarco que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton romperam aqui em Mariana e mudaram a vida de quem vive por aqui e de vários municípios da região. É uma das maiores tragédias ambientais que o país já viveu. Por todos os lugares que nós passamos hoje, mesmo as áreas mais distantes da região atingida, a população não falha em outra coisa. Para quem não sabe, Mariana está na região central de Minas e é uma cidade muito importante para a história e para o turismo do estado. É um dos primeiros municípios de Minas Gerais e sempre foi ligado à mineração, desde os tempos do ouro até o ferro nos dias de hoje. A cidade tem cerca de 60 mil habitantes e desde que nós chegamos hoje à tarde, nós vimos que eles continuam mobilizados pelas vítimas. Ao todo, a prefeitura cadastrou 944 pessoas que perderam suas casas. Parte delas foi abrigada por familiares e cerca de 550 estão em hotéis pagos pela empresa Samarco, segundo a prefeitura de Mariana. Até ontem, 15 famílias já tinham sido transferidas para casas alugadas pela mineradora. Mas ainda há pessoas desaparecidas e o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham para encontrá-las. A cidade de Mariana não foi a única afetada pela onda de rejeitos que vazou das barragens rompidas. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, esteve em Governador Valadares e Colatinas, cidades atingidas pela lama. Ele sobrevoou a área e vem acompanhando o trabalho feito na região. A lama está se deslocando pelo Rio Doce e já atingiu vários municípios. Em Governador Valadares, o ministro da Integração disse que uma equipe vai fazer o cadastramento das famílias ribeirinhas que sofreram com um acidente na bacia do Rio Doce e tiveram impacto na atividade econômica. Nós temos aí pescadores, pequenos agricultores ou grandes agricultores. São todos aqueles que moram no Rio e que tiveram, por algum motivo, um impacto na sua atividade econômica. Então, esse levantamento vai ser feito porque a Samarco se comprometeu a fazer um ressarcimento mensal a esses trabalhadores, a essas pessoas, até o momento em que haja a regularidade total da sua atividade econômica que dependesse do Rio. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, também esteve em Governador Valadares, visitando agricultores familiares na região. Segundo ele, o ministério vai mapear a situação dos produtores familiares e assentados da reforma agrária. Nós estamos aqui para verificar diretamente que medidas podemos tomar. Por exemplo, verificarmos com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quais as famílias que podem receber alguns benefícios, como, por exemplo, Bolsa Família. Verificar também a questão do PROMAF, quais são os agricultores familiares que receberam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E, nesse caso, nós trabalharmos com o Banco do Brasil o perdão dessas dívidas. E aqueles que não receberam, nós trabalharmos também na perspectiva de que recebam algum recurso para continuarem com as suas atividades. O governo federal vem desenvolvendo uma série de ações para ajudar as famílias atingidas por esse desastre ambiental. O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para as famílias atingidas e o saque do benefício já está disponível. Além disso, um decreto presidencial permitiu que as pessoas afetadas pela tragédia saquem o FGTS. Equipes da Defesa Civil Nacional e do Exército auxiliam nas operações de abastecimento de água dos municípios afetados. E o IBAMA aplicou multas de R$ 250 milhões à mineradora Samarco. Ana Gabriela, é com você. Obrigada, Thaisa Dias, direto da Cidade Mineira de Mariana, com as últimas informações.